Abril encerrou e o mês de abril foi o pior ano desde o início da pandemia que começou no ano passado, há mais de um ano. E no mês passado, Mato Grosso do Sul, assim como Três Lagoas, a gente bateu recordes de mortes pela Covid-19. Se março pareceu ser o pior mês da pandemia em um ano dela, a Covid-19 em abril veio se mostrando ainda mais letal em Três Lagoas. Foram mais de 316 mortes na cidade e mais de 408 mil vidas perdidas no Brasil desde o início da pandemia até agora. O mês de abril encerrou com o maior número de mortes por Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Foram 1.276 vidas perdidas pela doença nos 30 dias do quarto mês do ano. Até então, março de 2021, detinha o recorde de mortes com 1.081. A evolução da pandemia foi tão agressiva que o número de mortes mais que dobrou. Para se ter uma ideia, abril iniciou com 9.890 casos confirmados da doença. No dia 30, Três Lagoas já somava quase 14 mil confirmações. Subiu de 145 para 316 o número de óbitos. O total de casos ativos aumentou de maneira assustadora. Eram 1.912 no início do mês e 2.537 no último dia de abril. Entre o dia 1º de março a 30 de abril, foram somados 236 óbitos em decorrência à Covid. Além de 1.734 novos diagnósticos positivos para a doença. Apesar dos números, especialistas acreditam que a partir de maio é que teremos dados mais animadores em virtude das medidas mais restritivas implantadas no Estado em abril. Nos primeiros três dias do mês de maio, já foi possível constatar que houve uma leve queda no número de internações e na taxa de contágio, que está em 0,97. Nós não podemos negar que há um pequeno decréscimo, um decréscimo até muito importante no número de casos novos, no número de internações, no número de óbitos e aquilo que a gente refere como um dado substantivo e que mostra que estamos fazendo nosso dever de casa e estamos contando com a parcela da população muito colaborativa que é a nossa taxa de contágio, que decresce mais um centésimo fazendo com que nós estejamos hoje com 0,97 enquanto estivemos aí no final de semana com 0,98. Abaixo de 1, isso significa um decréscimo da doença aqui no Estado. Ótimo, vai nos dar um alívio, vai nos dar um espaço para a gente construir outras alternativas, inclusive na montagem de leitos de UTIs e aí E aí